Eu sou Eli Ferraz, apresentadora do programa No Corre Com Elas, um programa com abordagem descontraída e informativa, com temas relacionados ao universo feminino como empreendedorismo, saúde, beleza, carreira e relacionamentos. Tudo que diz a respeito ao corre do dia a dia, sucessos e perrengues de quem quer empreender no Brasil. O programa No Corre Com Elas é para todas as mulheres que buscam se informar e se inspirar em cases reais de mulheres de sucesso. Hoje, nossa convidada é a Flávia Montes, co-founder da C.E.U. Hoje estamos aqui com a Flávia, ela é co-fundadora da C.E.U., uma agência de PR e comunicação. Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Conte um pouquinho para a gente como foi sua trajetória empreendedora, você que saiu do subúrbio do Rio, né? Ralou para chegar onde chegou, montou agora a C.E.U., foi também C.E.O. de uma outra agência, fundou essa outra agência. Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória. Sim, claro. Eu trabalhava em empresa, né? Trabalhei na Petrobras, depois eu trabalhei em várias agências de comunicação e marketing e eu nunca fiz reclamar, eu ficava observando as coisas e na minha agência eu faria diferente, mas não era minha, né? Então, aquilo ficava, ficava, faltava coragem ainda, era muito nova. E aí, com 27, eu abri minha primeira agência de marketing digital, eu estava fazendo um MBA na Getúlio Vargas e apareceu uma oportunidade de atender a um cliente que era o diretor e era aluno também, né? Da turma lá. Então, os clientes foram caindo no meu colo, abri a agência. E aí, fiquei tendo alguns anos nessa empresa, mas eu era muito novinha, não sabia fazer gestão, eu era muito boa executora, especialista, mas péssima gestora. Então, margem ínfima, sabe? Eu não sabia. E aí, veio uma oportunidade de ser headhunter de C-Levels na América Latina. Que legal. Sim, do nada. Desculpa, isso foi em qual ano? 2018. Tá. Tá? Foi muito rápido o que aconteceu, eu entrei ali na consultoria e eu era uma esponja, eu ficava observando tudo porque eu pensava, o dia que eu voltar a ter uma agência, eu, de fato, vou ter muito networking. Eu era boa com comunicação, marketing, enfim, branding, mas eu não tinha aquela inteligência cultural, não conhecia muita gente, eu não tinha um networking, né? Eu era assim que em Tino Bocaiúva, eu não frequentava as mesas do Leblon. Hoje frequento. Mas, aí eu entrei e tal, e eu comecei a perceber que o LinkedIn dos candidatos que ali estavam eram muito fracos. E eu pensava, essa pessoa não precisa de inimigo, né? Porque ainda bem que foi indicada. Se eu fosse caçar, ou algum outro hunter fosse caçar, talvez não desse oportunidade. Porque essa pessoa que tá aqui na minha frente é muito melhor do que aquela que tá na rede social, né? Então, vitrines péssimas. E, assim, eu fundei a Brand You Up e voltei a empreender no final de 2018. Fiquei quase seis anos à frente como CEO. Contratei um monte de amigo, né, pra trabalhar comigo. Pessoas que trabalharam comigo em outras agências, pessoas que eu gosto muito, confio muito. E, aí, eu ficava observando, triste, porque admiro muito os CEOs, os meus clientes CEOs, os levels, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou a especialista que tá no dia a dia atendendo cliente. Só que eu tive que me tornar gestora. Eu tive que aprender a fazer cursos de gestão, enfim. E tava tudo bem. Por um tempo, eu tive que ser a CEO. Mas, aí, o que eu fiz? Eu consegui promover a minha equipe. Então, o meu diretor de operação virou o CEO, uma Brand Manager virou a diretora de operação. E eu consegui abrir a CEO, fundar a CEO, cofundar com o Rodrigo Maris. Sim. E quanto tempo você demorou pra tirar a CEO do papel? Foi muito rápido. Não, mas muito rápido, assim. Eu vim aqui à BMC, havia recebido um convite, ter um programa entrevistando os CEOs dos C-Levels. Aí, conversei com o CEO e com, então, o diretor executivo, que hoje é meu sócio. Ai, que demais! Sim. Aí, eu contei pra ele que a minha principal dor era não conseguir indicar pros meus clientes da Brand You Up uma PR legal, assim. Tinham empresas muito grandes, muito pequenas, muito caras, muito júnior, sabe? Assim, as empresas cresciam demais e não davam esse atendimento próximo. Os meus clientes ficavam frustrados. Então, eu comentei isso com ele. Ele falou, vamos abrir uma? Eu, vamos! E aí, passou um tempo, ele acabou, né, vindo ser meu sócio. É uma pessoa que foi editor-chefe, diretor executivo de todas as TVs. Então, essa parte de assessoria de imprensa, ele tem todo o relacionamento. E eu tenho esse olhar de branding, de marketing e do empresário, né? Então, a gente se uniu e abriu a CEO no início deste ano. Entendi. E na sua outra empresa, na branding, não sei se você concorda, hoje em dia, as redes sociais é o novo currículo, né? Então, qual que é a maior dificuldade que você teve em expandir a branding quando você começou? Então, também não tive dificuldade. Porque como eu atendi os C-Levels, você cria um gatilho de reciprocidade com aquelas pessoas. Elas confiam em você na pessoa física. Então, assim, se eu gosto de você, se eu confio em você e você abre um negócio novo, eu já confio em você, eu vou querer ouvir, né, o que você está entregando. Então, eu não abri, a ideia veio da dor que eu estava reparando no mercado. Então, as pessoas, elas precisavam se posicionar. E aqueles clientes ali viraram meus clientes na Brand You Up. Ah! Então, assim, não foi algo que do nada... Entendi. Eu já sabia que a dor existia. Então, eu hoje sou top marketing voice do LinkedIn, porque eu faço uma presença, né, contínua ali. Eu tenho há anos essa presença. Não é em excesso, mas vez ou outra eu posto. Eu estou viva, me mostrando, sendo lembrada, né? Não sobre qualquer tema, mas sobre os temas que são meus territórios, que fazem parte do meu universo de marca pessoal profissional. Então, a atração dos clientes se dá muito pelo meu nome, né, pela minha presença e pelo trabalho de branding marketing que a minha marca institucional da outra empresa também faz. Então, a gente consegue atrair muito cliente online, assim, porque não tem essa coisa do... A vitrine está feita, o trabalho está feito. As pessoas chegam e falam, eu quero igual. Igual não, porque eu não vou fazer igual, cada marca é única. Mas é isso que eu quero. Então, a gente... Não é casa de ferreiro, espeto de pau. A gente está mostrando o que faz, o que as pessoas podem e querem contratar. Entendi. Ah, desculpa. Tenho uma dificuldade, sim. A gente não cresceu a Branded Up mais rápido pela questão dos profissionais. O meu time, hoje, né, já são quase seis anos, são pessoas incríveis e a gente treina, se desenvolve, né? Mas, assim, esse olhar... Porque tem muita gente que escreve muito bem. Mas escrever pelo outro é diferente. Entendi. Então, você tem que ser um bom comunicólogo, um bom jornalista, mas ter uma visão global, sabe? Está sempre antenado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem que ter muita sensibilidade, né? Então, a gente hoje tem... Hoje não. A gente tem um método, né? E um time muito pronto. Entendi. E quais são os valores que você procura instilar na sua equipe para elas lidarem com essas adversidades? Valores da minha equipe? Bem, eu confio muito no meu time, assim. Profissional, nas qualidades técnicas, nas hard e nas soft skills, né? Human, people, skills. São amigos, são pessoas com as quais eu trabalhei antes de fundar a Branded Up. Então, a maioria eu conheci como par. Entendi. Então, eu já sei como é que eles são no dia a dia. É uma equipe muito boa, mas que não é por ser bom. Que gente boa tem aos montes. Eles têm vontade de resolver. Eles realmente pegam uma carreira daquele CEO, daquele empresário, daquele level. E eles levam a sério, sabe? Como se fosse deles. Claro. Não é só um texto, não é só uma rede social. Eu estou toda arrepiada. É assim, é a vida dele, né? É a carreira dele, é o astro, o repertório, é uma família, né? Que aquela marca pessoal representa. Você, como líder, tem um hábito de microgerenciar ou você dá voz para os seus colaboradores? Eu não faço microgestão. Eu tenho uma reunião com o meu CEO de manhã na segunda. Uma reunião de lideranças, segunda à tarde. E eu estou disponível para o meu time me chamar para trocar sobre qualquer cliente o tempo todo. Então, confio totalmente nos meus brand managers. E isso é importante para a empresa crescer, né? E para a minha vida também, né? Por favor. Faz. É, porque assim, você não consegue estar em todos os lugares, a todo momento, olhando tudo. Eu acredito que para a empresa crescer, é um trabalho a quatro mãos. Mas essa confiança, essa da pessoa resolver o problema sem ter que passar por você, isso foi um método muito assertivo da tua parte de ter... Muito doloroso para chegar até aqui também. Não foi assim, ó, como a Flávia é maravilhosa, aprendeu do zero. Não, né? Bati muito a cabeça, errei muito. Até montar esse time foi difícil. O Flávia, você veio do mundo corporativo e da Petrobras, ou seja, empresa pública. Você lidou com muito machismo? Ah, muito machismo. Esse vestido hoje aqui é uma vitória. Conta um pouquinho. Conta. Como que foi para você lidar com esse machismo no mundo corporativo? E como que você traz essa leveza, essa feminilidade hoje para as suas empresas? Ai, que bom que você está falando sobre isso, porque é fruto de muita terapia, mulher. Então, eu era muito novinha e eu não queria que reparassem que eu era mulher. Então, eu me masculinizei. Eu falava que nem homem, né? Cortei cabelo curto. Me apaguei porque eu só queria trabalhar. E muitas mulheres são machistas também, né? Muita assédio moral vindo de mulher. Sim, sim. Então, foi muito complicado. Foi muito complicado fazer as pazes com esse feminino, sabe? Foi um trabalho árduo, assim. Muita terapia mesmo. E qual dica que você dá para outras mulheres que estão no mundo corporativo e lidam com isso e estão se apagando para poder estar naquele local, aquele emprego? Olha, eu não sou de brigar e de reclamar, como eu falei. Eu decidi empreender para não me estressar. Cada um... A empresa é sua? É sua. Você faz o que você quiser na minha ou faz o que eu quero, não é assim? Então, está tudo bem. Eu sugiro que as pessoas trabalhem em empresas em que a cultura esteja alinhada com elas. Porque se é uma cultura que é tão diferente assim, você vai ter que ficar batendo. E é um desgaste. Tem gente que tem estômago para isso. Eu não tenho. Eu prefiro ir para uma empresa que tenha mais alinhamento comigo. Mas, assim... Ah, Flávia, que fofo você dar essa dica. É manter a feminilidade. Manter a intuição. Ah, Flávia, na minha empresa não dá para ser assim. Ah, eu sei que em várias não dá, né? Mas tentar não se masculinizar, não repetir, né? Os padrões. É, porque a gente nunca vai ser homem. O homem já é homem, né? A gente é mulher. E a nossa força está nisso, né? Exato. Não precisa bater de frente, né? E eu tive uma convidada que... Ela é do mercado de tech e financeiro. E ela usa uma frase que é o seguinte. Quanto a resultados não há argumento. Simples assim. Eu nunca tive... Nunca mudei a minha forma de vestir, a minha forma de falar. Maravilhosa. Forte. Eu não fui tão forte assim. Porque contra resultados não há argumento. E a dica que eu dou para todas as minhas amigas é essa. E isso começou realmente a fazer sentido na minha cabeça, né? Por que a gente tem que mudar para caber dentro de um metro quadrado? Sim. Sendo que os seus resultados não é a forma como você se vê. Mas, Ellie, eu estou com 38 anos hoje. Aham. Nessa época... Naquela época, eu era muito novinha. Eu tinha 22. Eu acho que hoje já é outro mundo. Sim. E você amadureceu? Sim. Eu amadureci. A Ellie de 20... O mercado amadureceu. Né? Por mais que eu estava conversando isso com o meu sócio. Essa coisa do ISD, né? Tanto faz para mim a intenção da empresa. É para parecer... Não estou nem aí. Contanto que tenha uma transformação e seja bom para a sociedade e para a força de trabalho, está tudo certo. Sim. Né? Está fazendo porque tem que fazer? É obrigação? Ok, faça. Ah, não queria fazer, mas tem que fazer. Ah, que bom que é uma obrigação. Então, ótimo. Entendi. Né? É, lógico. Então, esse papo sobre machismo, sobre espaço para mulheres, mulheres na liderança, tanto faz o intuito da empresa, mas a gente está conquistando, a gente está conseguindo ter espaço. Porque aí consegue entrar lá e as pessoas, pelo menos, começam a respeitar, né? Sim. Respeitar e ver resultados. Então, ah, dar resultados. Às vezes você não consegue dar resultado na posição que você está, porque você não trabalha sozinho, você não está ilhado, você precisa dos outros. E, às vezes, os seus pares superiores, enfim, eles não te dão, né, subsídios para você poder entregar esse resultado todo. Entendi. É verdade, faz sentido. Né? Então, assim, hoje, 38 anos, empresário. Já dei várias provas sociais da minha qualidade. Hoje eu posso ser assim. Mas aquela moça de 22 anos, que morava no subúrbio carioca, e não nessa bolha que é o Itaim Bibi, não podia ir. É verdade. E tem outra coisa também. Naquela época, você começou a trabalhar porque você precisava. Sim. Custar. Precisava. Custear a faculdade, os estudos. Você engole a precisão. Exatamente. Quando a gente precisa, eu lembro que, assim, a minha família também é muito pobre, vinda do interior de Minas, e fui morar em Belo Horizonte, eu tinha 14 anos. Você é de que cidade? Sou de Nanuki. Nossa. E, assim, eu já fiz de tudo, um pouco, na minha vida. Eu já fui até... E que nem a cidade? Super. Tem 42 mil vitens. Eu já fui atendente de telemarketing, eu já trabalhei em showroom, eu já fui modelo. Eu já tava contando agora que, quando eu era modelo em Hong Kong, e olha que foi engraçado. Nossa. Eu fazia Chanel, fazia tudo. Chegava no final de semana, eu era holsters em restaurante. Nem existia o nome holsters. Eu falava assim, eu era recepcionista freelancer. Eu ia lá pra trabalhar pra ganhar um extra. A gente, quando a gente passa por esse momento, a gente entende que o trabalho não é... A gente não trabalha só por prazer, a gente trabalha por necessidade. Sim, claro. E muitas vezes a gente tem que engolir, sim, o sapo quente. Mas há limite. Pra poder mudar. Nem todas as empresas são iguais. Tem muita empresa boa. Claro, né? Não, tudo na vida tem o... Eu não posso dizer que eu era muito pobre, né? Eu nasci no subúrbio carioca, mas assim, eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha plano de saúde, pai e mãe pra me abraçar, cama, né? Banho quente. Banho quente. Eu já saí muito à frente. De muita gente. De muita gente. Então eu precisava, assim, do dinheiro. Eu precisava fazer o meu nome, marcar o meu nome, ser relevante, ser conhecida, me destacar. Mas eu tinha pra onde voltar, né? Então, também pude arriscar e empreender. Eu pude. Nem todas as pessoas podem se dar o luxo de eu não concordo, vou fazer do meu jeito. Não é bem assim. É verdade. O Brasil, de meu Deus, principalmente pra mulher, que muitas mulheres levam a família nas costas, né? Aquele salário ali pra elas é muito importante porque senão vai faltar o arroz com feijão. Então, a gente, no nosso, eu também, eu me sinto privilegiada, apesar de tudo, eu era nova, enfim, não tinha uma família. Você é nova, mulher. Pra eu levar nas costas, mas não é a realidade da maioria delas. E Flávia, me conta uma coisa, como que você faz pra conciliar a vida de empresária, de duas empresas, com a maternidade, com a vida familiar? Que eu sei que você é a mãe de uma pequenininha, de um aninho. Que delícia. Ah, gente, a gente vai levando, né? Não é perfeito. Claro, tô muito cansada, tô com essa voz cheia de sinusite, dormindo mal, que a criança tá com febre, né? Isso influencia no trabalho. Sim. Mas eu dou o meu jeito, a gente tá sempre se virando, às vezes, ah, uma reunião que seria oito da manhã, pô, vamos jogar pras dez? Questão de prioridades, né? Eu tenho essa leveza no ambiente, meu sócio também, a gente tá sempre se ajudando, ele também tem duas meninas, né? Então, assim, eu consegui montar no primeiro andar da minha casa o escritório. Ai, que bom. E eu tenho gente que me ajuda com a minha filha, né? Que ajuda com a casa, com tudo. Então, meu sócio vai pra lá, nós temos as estações de trabalho, montei um escritório mesmo. Meu CEO do Rio, né? Da outra empresa vem. As pessoas do ecossistema da CIU, né? Que a gente tem produtora com a gente, jornalistas, enfim. É, fotógrafos. Também vão pra lá. Então, eu consigo tá perto da minha filha, a escolinha do lado. Então, assim, eu consigo conciliar. Ah, mas, né? Não, e a questão também... Como dá. Exato. E é uma questão, como a gente conversa, que precisa de organização. Mas dá pra fazer. Uhum. Porque... Claro que dá. E qual dica que você dá pra outras mulheres que sonham em empreender, já é mãe, mas tem medo dessa logística, de não conseguir, de como que vai ser? Ah, vai ser tumultuado, não vai ser perfeito, não acreditem nessas fotos das maravilhosas do Instagram. Elas têm babá, elas vão ao salão, né? E a comidinha tá lá no prato. Hoje eu tenho isso, me orgulho de poder ter isso. Mas quando eu comecei não era bem assim. Ah, lógico que não. Né? Então era eu fazendo faixinha, era eu keep, né? Era eu fazendo tudo. Eu keep. Era eu keep. É, eu tenho uma empresa que chama, uma beauty tech, a Jusca, de skin care. E uma coisa que a gente... Adorei a identidade visual, queria te falar. Obrigada. Sim. E é uma coisa que eu sempre converso, assim, gente, eu venho no pele, se a minha pele não estiver impecável, quem que vai comprar meu produto? Sim, sim. E eu acho que isso vale pra várias outras coisas. Então, a cliente que vende consultoria de margem e ela tá sempre desgrenhada. Desgrenhada é um excelente adjetivo. Um cabelo... Ninguém vai comprar. Então eu acho que a gente também erra muito em achar que em casa de ferreira espeta de pau. O meu marido usa um exemplo que é sempre assim. Ninguém vai num médico, num oculista, né? Num oftalmologista, que ele mesmo não enxerga. Não. Um cabeleireiro que não esteja, né? Com cabelo legal. Com cabelo alinhado. Um nutricionista que não esteja saudável. Enfim. Então, assim, nós somos os nossos primeiros clientes. Nós somos nossa vitrine. Não pode ser romântico, né? De achar que o mundo... Ah, mas vão entender. Vão confiar. Não vão confiar. Não vão. Não vão confiar. Quando eu era modelo também, a gente aprendia muito sobre isso. E aí, eu lembro que um booker uma vez me chamou pra uma reunião e eu sempre fui muito básica. Ele falou assim, como que o seu cliente vai saber que você fez grandes campanhas lá fora, agora que eu tinha acabado de voltar na época de Los Angeles, sendo que você tá chegando num casting de sandália vaiana? Sim. Como que ele vai saber que você sabe onde é de salto que você... Sim. A sua imagem é a primeira que fica. E isso vale pro trabalho também. Sim. A imagem da empresa, quem tá carregando a empresa, né? Levando. Se você não fizer esse mesmo trabalho de branding que você faz na empresa, fizer consigo mesmo e ser uma coisa só, as coisas não fluem. E eu tive uma fase ali, quando eu parei de modelar e comecei a empreender, só pra poder dar um contexto na tua fala, que eu não queria vincular a minha imagem com a da empresa. Por dois motivos. Primeiro, porque eu já tinha sido modelo, então eu já tinha feito um monte de trabalho e tudo tinha minha imagem vinculada. E eu queria fazer alguma coisa que na minha cabeça, se minha pele tivesse problema, não teria problema. Se meu cabelo caísse, não teria problema. Tava muito peso, né? Então, eu carregava esse peso nas costas e eu tinha um trauma de eu não quero isso pra minha vida. Eu quero que se acontecer alguma coisa comigo, minha empresa tá lá fluindo. Só que depois que eu for entender que não existe empresa sem dono. Não dá pra separar. Não dá pra separar. E também tem como, sim, se acontecer alguma coisa comigo, a minha empresa estiver fluindo. Que são os processos. Ou, sim, ou você escolhe porta-vozes na sua empresa. Exato. Isso também pode acontecer. Tem empresa que o founder não quer aparecer, mas o CEO e outros C-Levels... Alguém tem que aparecer. Alguém tem que aparecer. Porque ninguém compra produto de empresa, compra produto de pessoas. Exatamente. E isso vale pra tudo. Na Cium, a gente cuida da marca institucional, na imprensa, enfim, nos formadores de opinião digitais. Mas a gente também cuida dos porta-vozes. A gente pega esses releases e quebra eles e conteúdo pro digital. Então, essas pessoas também têm voz. E precisam, né? Precisam. 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 Tem que ter. Como você vê o futuro da Cium nos próximos anos? Mulher, acabei de abrir, né? Não quero mudar nada. A gente tá bem feliz do jeito que tá. Mas, assim, algo que eu posso... Que eu tenho certeza que eu e meu sócio estamos muito de acordo. A gente não quer crescer muito. A gente sempre quer estar à frente dos clientes. Então, são 20 clientes. Dez eu me responsabilizo. Dez ele. A gente troca. Ainda não estamos com os 20, né? Estamos caminhando. E aí, isso de departamento de comunicação. Que nós vamos estar à frente. Podemos ter 50 clientes de assessoria de imprensa. Não só de imprensa. De imprensa, de palco. A gente consegue palestra pras pessoas, né? Faz a gestão de crise e cuida da imagem desses clientes. Mas, esse departamento de comunicação, esses 20, a gente quer estar à frente. A gente tem um ecossistema hoje super sênior. Mas, a gente vai contratar umas duas pessoas também. Que já trabalharam conosco. Pessoas que a gente confia. Que a gente quer estar junto. Pra estarem como departamento de comunicação. E, por hora, vai ser isso. A gente não quer crescer. A gente vive um mundo, Elie, que tudo é replicável. Tem que escalar. É tecnologia. Ai, que bom. Tem um monte de empresa nessa linha. Não é o meu negócio, não é o negócio dele. O seu negócio é mais artesanal. Boutique. É artesanal. É boutique. A gente é um escritório boutique. E eu quero ser um escritório boutique. Ah, mas você poderia ganhar muito mais dinheiro. Tá bom, mas eu gosto disso. É isso que me traz felicidade. Eu tô 38 anos e já me conheço bastante. Tá ótimo. Bastante terapia. Né? Autoconhecimento. Então, eu gosto do dia a dia. Eu gosto de café, de vinho. De tomar, de almoçar com os meus clientes. De sentar, ouvi-los. Fazer aquele release. Fazer a conexão. É isso que me nutre. É isso que me faz feliz. Não preciso de mais. E tá tudo bem. Pronto. Pronto. Muito interessante. Eu acho que, além de saber onde você quer chegar, você também tem que saber... Pra saber onde você quer chegar, você tem que saber o que você quer. E um dos maiores erros que eu vejo hoje, quando eu converso com quem tá começando essa jornada empreendedora, que é muito fácil desfocar do que quer e é muito fácil se perder ali, porque não sabe o que quer. Então, como vai saber onde quer chegar? Então, por exemplo, tem um caso de um amigo nosso, que ele liga, todos os dias ele tem um negócio bilhardário pra gente investir. Aí eu falo, tá bom, mas você já fez o arroz com feijão básico? O que você tá fazendo hoje? Você já fez? Não, mas... Cara, foca! Qualquer coisa demora 10 anos pra começar a dar realmente certo e você ter certeza que aquilo deu certo. Então, começa pelo menos devagar, antes de você mudar pra outra coisa. Um arroz com feijão muito bem feito, muito bem temperado, tem muito valor no mundo de hoje, né? Muito melhor. As pessoas fazem muita firula, mas de fato, isso tá dando respaldo, né? Outra coisa que eu tenho percebido é, como as pessoas têm feito muita firula, muita espuma, quando a gente faz um básico, bem feito ali, você sobressai. Claro que sobressai. Porque ninguém quer fazer direito. Ninguém quer fazer. Porque tá tudo muito fácil. E o troca? Eu não sei se você tem tido essa sensação do troca. Ah, eu não gostei do namorado, troca. Eu gostei, não gostei do trabalho, troca. É um troca, troca muito fácil, muito rápido. Por isso que quando tu me pergunta, Dia, o futuro da CEO, olha, eu tô com 6 anos na outra empresa. Meu sócio tem longas, longos períodos também nas outras empresas por onde passou. A gente tá aqui na BMC hoje, onde ele trabalhou e a porta ficou aberta. Eu sempre deixei as portas abertas e ele também. Sim. Então assim, a gente não quer pegar clientes que tão nesse troca-troca. Eu acho assim, o cliente escolhe a gente, mas a gente também escolhe o cliente. Sim. A gente vira o departamento. O cliente vira a nossa vida também. Então a gente quer ter clientes no longo prazo. Eu não quero ficar com clientes com time life velho, sei lá, um ano comigo, não. Eu quero ficar com esse cara por 5 anos, por uma década, 20 anos que seja. Tá certo. Eu acho que é inteligente da tua parte, ainda mais sendo um negócio boutique, artesanal, que aquilo vai amadurecendo o projeto e vocês vão, bom, vida longa ao seu. Ai, muito obrigada. Flávia, nesse corre todo, qual foi o seu maior perrengue? No maior perrengue? É. Mulher tão... Conta pra gente. Hum, sim. Você pode compartilhar. Eu posso compartilhar tudo. Não tenho problema em compartilhar. Eu atendi uma presidente de uma TV. E ela falou pra mim assim, Flá, existem dois tipos de pessoas. Você e eu. Meu Deus, estamos em polos opostos. Ela, pessoas que confiam de cara e pessoas que desconfiam de cara. Eu desconfio de todo mundo até que me prove. E você confia em todo mundo. E você todo mundo. Então, assim, eu acho que essa minha intuição é falha também, né? Ela me ajuda muito, mas ela também falha. Esse emocional, essa conexão com as pessoas, isso só abriu portas pra mim. Isso me ajudou demais. Eu fui muito ajudada. Eu tenho pessoas incríveis no meu caminho e atrei pessoas incríveis. Mas também fui enganada. Então, quando a gente confia demais, a gente também vai ter um tapetinho puxado e tá tudo bem. É a faca de dois legumes. Faca de dois legumes, tô ligando. Então, já aconteceu, né? Então, mas hoje, é um conselho pra quem tá começando. Tenha um bom advogado. Faça contratos. Preto no branco. Preto no branco. Tudo, 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 tudo. Pra nada ficar, mas eu achei. Mas não, eu achei nada. Até que no contrato. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Né? Então, pessoas extremamente emocionais, como eu, intuitivas, precisam de contratos. Eu concordo, mas qual foi o seu maior perrengue? Então, tô te falando. Porque você confiava em todo mundo e... É, traições, cópias, né? Não adianta só branding. Você tem que ser. Você tem que entregar. Mas a sua única chance de conseguir entrada é se vendendo também. Parecendo, senão você não vai conseguir. Tem muita gente se vendendo, mas não entrega nada. Mas aí já entrou. E demora um tempo. Então, acho que o meu perrengue mesmo foi essas cópias. E tá tudo bem. Hoje já... Mas doeu. Na época doeu muito. Porque a gente acaba levando com o pessoal, né? Tem espaço pra todo mundo. Sou muito amiga dos meus. Muita amiga não. Tenho uma boa relação com muitos concorrentes. Acho que é importante essa troca. Acho que é um ambiente saudável. Tem uma equipe que você confia, né? Que vai fazer a entrega e não vai te deixar frágil. Porque é muito difícil você ficar com uma equipe entre ela e o cliente, né? Então, se você tem uma equipe que você confia, não vai ter dor. E qual dica que você dá pra mulher que quer começar a empreender? E trocar o CLT, a vida corporativa, pra... Eu acho que assim, eu posso falar pelo meu olhar do que eu vivi, né? Mas não tem certo e errado. Busque algo que seja uma dor. E que você já tenha as ferramentas e esteja pronto para fazer. Porque assim, o meu negócio era eu e o meu notebook. Era um conhecimento que eu já tinha. Então, eu não tive que fazer nenhum investimento pra começar. Então, essa é uma dica que eu daria. Não investir capital em nada. O capital ser você. Nesse início. Mas isso é porque eu sou de serviço, né? Você foi pro lado do skincare, então... É, no meu caso eu tive que... Inclusive, eu tive que buscar capital. Eu captei. E no meu caso, eu tive que começar uma empresa mais robusta, assim. Fazer um plano de negócio de cinco anos. Sem procurar conselho, montar. Pra conseguir começar a alavancar. Só que antes disso, eu fui moabeira. Eu trazia... Eu fui moabeira. É, eu trazia produto de skincare na mala do meu marido. Quando ele tava vindo de Nova York, pra vender. Assim, isso é... Sim. Olha, Heli. Uma boa dica, agora pensando melhor. É você se unir com pessoas. Pra ir junto. Sabe? Porque o sonho multiplicado, ele tem mais força. Que vão ter momentos que você vai, né? Se enfraquecer, vai ter dúvida. E ter alguém ali do lado, sabe? Pode ser um sócio, pode ser uma pessoa que trabalha com você. Mas enfim, pra ir junto. Isso é muito importante. Porque a resiliência, uma hora, testa, né? Testa. Com as dificuldades do dia a dia do negócio. Testa, testa sim. E eu tenho muita sorte, assim. Porque desde o início da empresa, eu já consegui atrir pessoas muito queridas, assim. Sabe? Que são pais da minha empresa, das minhas empresas. Não é só minha. Entendi. Então, a nossa empresa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Flávia, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelas suas dicas, compartilhar a sua história com a gente. Vida é longa às suas empresas. Muito obrigada. A sua pequenininha, a sua família. Desculpa a voz da sinusite. Imagina. Eu juro que eu queria estar saudável. Imagina. Faz parte do processo. Esse é um presente da nossa patrocinadora. Obrigada. A Azul é a primeira linha de diamantes simulados do Brasil. Também é por uma mulher, a Maria, que está trazendo essa tecnologia. Espero que você goste. Não vou amar, com certeza. Do nosso programa para você. Olha o símbolo. Que incrível. Azul. A serifa. A classe. Esse foi mais um No Corre Com Elas. Espero vocês aqui no próximo episódio na BMC News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho